Pede bem só pro baizinho, paga o pau é um likezinho, nós tá invadindo tudo, passa a cena pra mim Pede bem só pro baizinho, paga o pau é um likezinho, nós tá invadindo tudo, passa a cena pra mim Ó o homem Ó trouxe até presente pra produção, aí sim cachorro belga Você é daqueles caras que leva maçã pra professora? Com certeza, o estilo de hip hop é sempre assim Ó, aí sim E aí, quem começa? Tubarão versus LC, Tubarão começa! DJ do França Ó a marcação, cada um no seu quadrado Marcação do zagueiro Isso daí vai exigir técnica, disciplina, concentração, hein? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Uh, uh, uh Cê tá ligado que agora eu já começo Fazendo uma arte, o desenho de dobra Falaram que esse beatzinho de técnica Cê tá fudido porque eu só tenho de sobra Porque técnica sabe que eu sei brincar Seja métrica, pantilana Eu também no papo reto Porque a gente sabe fazer de tudo Um papo, gastação, ataque, conteúdo Pode paco, eu sou completo Eu mato LC, é PCT Que eu falo pra tu Pode paco, eu já vou de norte a sul Sabe na batida não que eu vou perder pra tu Porque no final você vai falar igual LDU Tipo Equador Então pode paco que você é um pecador Vem jogando a fita tipo agora Cê sabe no final Você vai ser refrigerado maluco Igual congelador Mano, não vai ser igual congelador Cê tá ligado Essa rima nós que merecemos Técnica boa Cê vem de sobra Mas você peca Porque é dicção Cê tem de menos Você quer falar que é pescador Não é o mesador Não é o nadador Mas cê tá ligado Eu vou mandando improvisado Mano, você sabe Faço flow Faço com amor Mano, você é um pescador Mas na moral Agora eu vou mandando Seus é ninguém Você não é pescadora A única coisa que você conheceu Das ilusões Foi o som do Eminem Ó, tem mais um verso Pra te acabar Falei do Eminem Falo de todo mundo Mano, só pra isso demonstrar Você fala pra isso Demonstra tudo bem Só que na batida Eu não falo que eu convém Pescador de ilusão Você falou de Eminem Se o pescador é de ilusão A sua vitória é também Então, algo que não vai acontecer Mas agora com certeza Sabe que você vacila Na verdade eu não sou Eminem Eu mando bem Até porque se eu fosse o King Kong Pede ao Godzilla Mano, você não é o Godzilla Vou mandando a rima Igual o J.D.ila Volto pro trailer Mano, sem medo Só sou o Eminem Ganho de todo mundo E mostro o dedo Uou Meu mano, eu não sou puxa saco Te ganho até puxando a mano Mano, saco Cê tá ligado meu mano Eu sou tipo o Eminem Cê sabe Meu mano, cê sabe Usa o meu casaco Usa o seu casaco Mas perde nesse lance Conta o tubarão Agora você não tem chance É o Eminem Mas você não vai avante Pra mim você mostra o dedo Tubarão te mostra punch Tá ligado mano Que o bagulho é diferente Com certeza a mano sabe Que não é capaz E se eu mostrasse o dedo Não era do meio É fazendo rima em forma Tá insegura de lhe mais Só que dedo do meio É revolução Esse é meu coração Por isso busca luz no sol Tubarão me mostra punch Foda-se o tubarão Pra tubarão otário Eu mostro o onzol Ah, cê quer mais punch Eu te mostro Cê quer mais punch Eu a mostro Cê tá ligado meu mano Aqui no Ultimire Você é um bosta Traga pra cá Amire Traga pra cá Amire Sem picuinha Por isso que eu falo Que você não tá na minha Ele falou que tubarão Monstrãozol Vai combinar com você Já que só tá perdendo a linha Você tá ligado Que agora eu já te falo Por isso que na batida Que você faz seio A sua linha é de pescador A minha é do Equador Porque o seu rimar Eu corto o mundo ao meio Você não corta o mundo ao meio Você não entendeu Seu verso não é treta A única vez que o LC Perdeu linha Foi quando eu esqueci Meu caderno na minha gaveta Mas eu quero que se foda Cê tá ligado meu mano Porque eu vou rimando com calma Eu quero que se foda Só punchline Eu mostro meu freestyle Essa porra é com a alma Ai Ai Puta que pariu Cês são foda Cês são foda Cê é louco tio Cê é louco tio Disso que eu tô falando Porra Melhor round da noite Até agora Certo mano Poucas Gratidão Por proporcionar isso Gratidão geral Enquete Tá rolando aí a votação E aí E as doações Me avisa aí Me fala aí A partir de qual nome Que eu falo Senão eu falo o nome De todo mundo de novo Eu quero saber os nomes Que estão doando agora Nesse exato momento Gente Pra quem não sabe Tá rolando aí Doações Pro campeão A premiação Quem faz é você De casa Eu participei também Mano Sortei O lagarto do bolso Mano Tirei um pouquinho Né Tio Bob É aquela coisa Mano Você de casa Tá ajudando demais Semana passada Conseguimos arrecadar Novecentos e pouco Mano MC foi feliz Pra casa Vini Fez a divisão Com a Ju Foi irado Foi irado Edição Então bora Bora 1 a 0 Tubarão Quem terminou Foi LC LC começa Se matem Filhos Vem com a mão pra cima Geral que tiver em casa Até a produção Vamos fazer ficar bonito Ei Wow 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 Hip hop Hip hop Hip hop Hip hop Meu mano Se eu tô rimando É tipo Bastardo em Glório Eu trago linha de rap Não de território Mas a Sua cara Nós agride Porque a linha De talento É a que nos divide Eu mando bem Eu mando mal De coração Eu acho que Essa é sua única opção Eu não vim trazer Só técnica É isso que eu vim admitir Vim fazer geral Com as punch E sentir Vem sentir Mas você não se decide Por isso eu trago Conteúdo E aumento o volume Você falou que Essa linha É a que nos divide Só que a linha Do hip hop É a que nos une Então eu não vim Pra dividir E nem separar Território Eu trouxe o conteúdo E mando pro Velório Você falou da linha Mas você não representou Não sou linha Eu sou lenha Bota o fogo Aonde eu tô Então você quer pagar De lenhador Só que hoje Você vai se empenhar Essa dor Você quer falar Que a linha Do hip hop Nos une E a linha Da porra Do governo É que nos pune Mas tá tudo bem Seu sequela Se isso Eu sou sensei Minha caneta Marca a vida Marca batido MC até o DJ Na moral Sou vagabundo Marca os quatro elementos Vem pra marca Todo mundo Você marca todo mundo Mas você não é competente Do gato Ai 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 Parabéns Vocês viu MCs Vocês estão de parabéns Ó Teve um parcinha aqui Que acabou de doar um centavo Mano É isso pai Eu nunca mais vi Uma moeda de um centavo Na minha vida Faz tempo que eu não vejo Uma moeda de um centavo Agora só bitcoin Mas temos que agradecer Claro né pai Vinícius Silvério Serafim dos Santos Obrigado irmão André André Teixeira Queiroga Kaique Candil Marintoledo Ó Galerinha Tá chegando com nós Paulo Henrique Pereira Alves Caio Henrique Dias Barbosa Felipe Cordeiro Costa de Araújo Miriam Martínez Dos Santos Obrigado Miriam Um beijo no coração Gabriel Reno Rodrigues Mariano Carlos Alberto Gomes Júnior Nosso querido Colossinho Viu É Colossinho Obrigado meu mano Leonardo do Prado Moraes Tamo junto Pai André André Faria Poza Chegou mais uma vez Somando conosco Valeu André José Eduardo Sales Baião Rogers Roges Roges Eu já falei Essa galera Vitor Mendes Vitor Mendes Aqui mano Se você tiver pela televisão Vai lá no celular Coloca ali o código Já sai Lê o QR Code Pau no gato Mas se você quiser Fazer pelo celular Batalha Aldeia Arroba Gmail Tá bom Bora que bora 2 a 0 Tubarão Próxima fase Parabéns LC Parabéns Tubarão Valeu É nóis monstrinho Tamo junto Nego Pede Bem só Pro Vezinho Pago Pau É um likezinho Nós Tá embaldindo Tudo Paz Sacera Pra mim Pede Pensa Pro Vezinho Pago Pau É um likezinho Nós Tá embaldindo Tudo Paz Sacera Pra mim Pede Bem só Pro Vezinho Pago Pau É um likezinho